HIGH TECH James Cameron tornou-se o primeiro homem a viajar sozinho ao ponto mais profundo do oceano. O realizador e explorador da National Geographic desceu os 11 quilómetros de profundidade do abismo de Challenger, na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. O abismo de Challenger, que é apenas uma pequena parte da Fossa das Marianas, tem qualquer coisa como 50 vezes o tamanho do Grand Canyon. Há uma vasta fronteira aí embaixo que nos vai levar algum tempo a entender. O Deep Sea Challenger é uma espécie de mini-submarino, com cerca de 7 metros, desenhado para atingir o fundo do abismo de Challenger. Inclui equipamento científico e câmaras de alta resolução 3D. A descida de Cameron, da superfície ao ponto mais profundo do oceano, durou cerca de duas horas. O submarino comprimiu-se quase 8 centímetros no comprimento, só por causa da pressão. A esfera onde estou atualmente encodes. A janela, através da qual olho, aproxima-se de mim sob uma pressão de 5 toneladas por polegada quadrada. A preparação da descida no âmbito da missão Deep Sea Challenge demorou 7 anos. As imagens vão ser usadas no novo documentário de Cameron. Era um sítio bastante lunar e desolador, muito isolado. O meu sentimento foi de completo isolamento em relação a toda a humanidade. Senti literalmente que no espaço de um dia tinha ido a outro planeta e voltado. A primeira exploração do abismo de Challenger aconteceu em 1960. Foi efetuada pelo tenente da Marinha Norte-Americana Don Walsh e pelo engenheiro suíço Jacques Piccard.